Foi divulgado hoje o calendário para quem quiser sacar o auxílio emergencial para quem não tem conta na Caixa Econômica. Uma maneira de tentar evitar as filas que estão se formando em frente às unidades bancárias. Nesta segunda-feira foi liberado para saque o dinheiro do auxílio emergencial para os trabalhadores que tiveram acesso ao benefício via poupança social digital. A liberação do saque por este meio é para aquelas pessoas que não têm conta na Caixa e que fizeram a solicitação pelo aplicativo Caixa Tem. A trava operacional que a Caixa colocou para que as pessoas só conseguissem sacar esse valor está sendo liberada a partir de hoje. Então já se começa a perceber filas nas agências bancárias para que aqueles que estão interessados em fazer o saque sair com o dinheiro na mão efetivamente já possam fazê-lo. Também foi liberado hoje o valor do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família que tem a terminação do NIS com o número 7. Ele pode fazer isso amanhã ou inclusive fazer isso do conforto da sua casa fazendo a utilização ou pelo site da Caixa www.caixa.gov.br ou pelo smartphone, pelo celular você consegue abaixando o aplicativo você tem acesso como se você fosse um poupancista da Caixa e aí você pode fazer transferências irrestritas quantas você quiser para a agência da própria Caixa e para outros bancos também você pode fazer inclusive a própria Caixa já autorizou fazer isso sem custo. Apesar de os valores estarem liberados para quem não tem outra maneira de receber o auxílio emergencial a Caixa pede que as pessoas evitem aglomerações e para evitar filas como essa aqui em casas lotéricas e agências bancárias a Caixa estabeleceu um calendário para pagamento Lembrando que nesta segunda-feira foi liberado o auxílio emergencial para quem nasceu em janeiro e fevereiro Amanhã é para quem nasceu nos meses de março e abril Já os aniversariantes de maio e junho recebem na quarta-feira e na quinta é dia de liberação para quem nasceu nos meses de julho e agosto Já na próxima semana, no dia 4 de maio recebem os nascidos em setembro e outubro e no dia 5 de maio recebem os nascidos nos meses de novembro e dezembro O objetivo desse calendário espaçado é evitar que haja aglomeração e o contágio da doença que é extremamente contagiante contagiante